Eu acho que falei em tudo isso aqui no YouTube, e aí beleza pessoal do YouTube Google Games com os vídeos em processo, então vamos ser Hunter Na parte 12, 13 Fala um pouquinho, fala um pouquinho, fala um pouquinho que eu não lembro Parte 12, é 12 12, parte 12 A gente já jogou outro joguinho Tem aquele outro jogo depois, eu vou ver até que o Gustavo Pra gente jogar no lugar do... Até vir ao multiverso, a gente joga aquele... Acho que deu aquele Nickelode alguma coisa Que é tipo esse jogo, né? Ah, mas não é É, vai ficar jogando ele, talvez Se der igual o outro, mas acho que não sei Se dá tipo o outro, né Tem que ver, né? Tem que ver, tem que ver Tem que ver Tem que ver depois a gente ver, né? Mas é isso, vamos aqui, né? Nessa gente é parte 12, né? Vamos tentar matar um bicho, né? É um bicho por dia Por jogatina, né? A gente consegue matar aí Então você empurrar o rapaz Acho que facilita um pouco mais As coisas, né? Que é pelão, né? Ele foge, tem um jovem que foge Então... Aqui agora tá Antigamente eles ficam assim Ah, o carro é muito forte A gente vai quase bater no bicho Agora pode matar o bicho à vontade Eu tô nem aí Ah, deixa o carro matar Só assim Vamos só dar uns tirinhos nele Dar uma forcinha Pra o bicho não ficar focando só nele Ah, tá Eu sei porque eu tô com esse negócio Datando as costas, tá Deixa eu entrar lá no... Nos coisas lá Que a gente já entra aqui, né? Aí vai dar que não tem ninguém Na sessão Quer ver? Preciso trocar de roupa Preciso trocar de roupa Preciso trocar de roupa Preciso trocar um capacete novo Eu não tenho material pra coisar Isso que é foda Eu vou ter que começar... Ai... Não problema Eu vou colocar coisa pra arma também, velho Eu tô precisando de dar mais dano E sofrer menos, velho Agora eu tô jogando de grana Eu vou ficar longe, velho Tô morrendo muito Tô tomando muito dano Indo pra cima Daí eu não tô conseguindo Tipo igual os Dark Souls Conseguir desviar direito do bicho, velho Tô... Tô batendo, batendo Não tô desviando Apesar que nesse bicho Que eu vou enfrentar mais fraco Que eu vou pegar a peça Eu não desvio quase nada não Eu vou batendo, batendo, batendo Vamos ver Tentar acertar sua cabeça Meu, Don Giannati Acho que talvez Tem que cortar o rabo dele também, né? Não sei Porque quando eu corto o rabo Eu ganho um negócio também Acho que tem que fazer os valores, né? Acho que vou fazer assim Vou cortar o rabo do Don Giannati E depois eu vou bater na cabeça Eu sei lá Ou sei lá o quê Vamos lá, vamos lá Cuidar o Don Giannati aqui Que Lá é o Gazão É isso que tem que pegar Coisa Que Lá é o Gazão É isso que tem que pegar Que Lá é o Gazão Vamos ver... Eu quero ver... Eu só dois pretos Olha as passas Cuimar a broad passer Tem um Anjanath aqui, mas eu não preciso desse nome, opcional, aqui, ou aqui, ai mano, só de pensar nesse bicho azul, me dá vontade de chorar, se eu não me engano o Gustavo vai precisar matar uns desses e chitaram assim, eu sei que eu me lasquei para cá, esse bicho é um dos maiores bichos que tem no jogo, qual que eu fiz mesmo, esse aqui que eu peguei bastante, veio outro bicho que atrapalha, é, veio o Hatchel, foi nesse aqui mesmo, esse aqui é mais fácil de se localizar no mapa, então vamos tentar ler de novo, E aí, Gustavo, beleza? Bossa, tá aqui caçando os bichos para poder fazer a arma, ai, não tá de chorar, vou começar agora, Faltou um bicho, né, para a gente matar, para a gente liberar outros bichos, né, Conseguiu, conseguiu pegar o seu celular, ou eu vi que você tá no Horizon? É, tinha um cara torcendo lá, Aquele desafio ali do campeão lá é difícil, eu tenho que, pelo menos, ou, pelo menos chegar perto do final do game para poder fazer, porque lá é muito difícil, mano, Ah, ah, cê viu, o pessoal tá ensinando a dica, né, falando que tinha que ficar mais forte, né, Não, não, eu comprei mesmo, eu tentei, eu nem prato, eu tava conseguindo, né, quer dizer, Ah, que eu nem fiz, esses negócios eu nem fiz, tipo, se eu fiz um ou dois, foi muito, eu fiquei mais, no modo história mesmo, E as, e as missões secundárias, que eu fiz todas, eu acho. As missões secundárias eu foquei em todas mesmo, as missões secundárias eu foquei bastante. Ok, eu acho que sim, sim, mas eu não sei se eu fiz todas. Eu gosto de fluar que quase eu platinei de primeiro, só faltou, eu fiz as coisas mais difíceis, só faltou, eu acho, para os colecionáveis. Eu acho que sim, não sei se dá para fazer na parte que eu tô, depois de ter ligado o jogo, né, algumas coisas, não sei se dá para pegar, né. É, tem que ver que tem coisa que é, dá para troféu perdido, se algum colecionável, ah, cê não pegou tal, igual um jogo lá, um... Não, o que você pode perder é o de achar o bicho, e você tem que escanear todos os veículos, não, se você não escanear o robô lá, tem o robô que você se encontra uma vez. Aí, se não, tem que recolher o jogo, né, nem lembro, se eu fiz isso aqui, se eu escaneiei, sei lá. Eu sei que faz tanto tempo que eu joguei ele, nossa senhora, foi bom do... Eu peguei ele no lançamento, até, compensa por um lançamento na época. Mas, mano, eu acho que foi 200, ele veio com um negocinho de 20 conto lá, da PSN, eu lembro, ele gosta de off-war, eu acho. Eu peguei um pouco mais barato que o preço normal, né, mas foi 10 conto só mais barato no God of War e no Yakuza, que eu peguei, velho, quando eu peguei, depois do lançamento. Ai, bicho, me dropa, me dropa a sua, a sua presa, mas eu tenho que pegar um negócio aqui, até o, a titular, e só entrar aqui, velho, pra poder fazer a arma logo. Vou cortar o rabo dele, que eu acho que se eu cortar o rabo dele, eu consigo... Tá bom, velho. Ai. Socorro. Eu acho que se cortar o rabo dele, é que tem bicho, você tem que quebrar certas coisas que precisam. Curtiu alguma coisa, depois? Curtiu o que? Assistiu lá no Playstation. Não, não, eu só vi o pessoal trazendo uns trailers só do Resident Evil, eu vi um vídeo do Velberno trazendo o Resident Evil, você só no Resident Evil, o trailer do Resident Evil, do Final Fantasy 16 e do Street Fighter 6. O restante eu ainda não vi, mano, tem um vídeo de resumo lá que depois eu vou ver, velho. O gatinho, velho, do Gatinho, do Gatinho. É uma coisa já também, velho. Ah, eles falaram? É, o café falou. Eu vou ver de novo, com ele. Vou assistir. Eu não assisti porque eu não curto, não assisti, porque eu assisti o resumão depois. O único que eu acho que eu talvez assisti iria ser o God, talvez, dependendo da hora também, o God, por causa dos anúncios também. Porque o jogo lá, ninguém liga para o jogo. Aqui não quer dizer muito o nome do jogo não, ganhar aquele treco lá não. Ai, o bicho me pegou fogo. Eu queria que o Hachan batesse nele para eu pegar o barulho da presa dele. Eu quero cortar o rabo, mas está difícil. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Ai, os bichos brigando aqui, sai de mim. Estou pegando com... Sai do pau na coisa branca, 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 branca. Presa de Anjanath. Opa, obrigado, Sharrhock. Você me deu uma presa de... Ah, não, o Bork pega. Vai, cara. Vai, dá outra, voltou, voltou, voltou. Vai, escama. Eu não quero escama. Vai, Sharrhock. Vai, Batneiro. 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 Você viu alguma coisa do Homem-Aranha? Que eu vi um... Aquelas aqui é a parte que você coloca no vídeo e fica aparecendo as cenas que está aparecendo no vídeo. Eu vi aparecer o negócio do Homem-Aranha, mas eu não vi. Quer anunciar o Homem-Aranha novo? Não, não. É, eu falei o Homem-Aranha. Eu tava e o Homem-Aranha. Eu tô e o Homem-Aranha. Eu tô e o Homem-Aranha. Eu não tô e ouvindo direito, tá? É. Eu tô assistindo o Homem-Aranha. É, eu tô assistindo o Homem-Aranha. Tá, tá, tá. Eu tô e o Homem-Aranha. É, eu vou ouvir o Homem-Aranha. É, depois eu ouvi o Homem-Aranha. É, vinte e poucos minutos. Pararam falando que foi bom, foi foda o evento. é que o pessoal gosta mais de ver os anúncios, igual lá no God, o que importa é os anúncios o negócio remaster? é, os remasteram os anúncios e os anúncios, mas fizeram alguns anúncios ah, os do PS2, PS1 e Vita, PSP, né? não, o Vita não vai ter, vai ter o PSP, né? é, o Vita não sei apesar que no Vita falo que tem bastante coisa boa eu não sei o que é, eu já pedi o R jugar no lifetime malarra e... vai continuar jogando o Molten Hunters com o Prozinha ali, sei o que é, né? eu não tenho esse lugar não, esse não é um Sport de prozinha ali, espessual e ... tem esse ali tem esse ali, tem esse ali vai lá, vai lá, vai lá, tu vai lá, 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 vai lá foi isso, ele falou que seria talvez é, porque poderia aparecer vai ser de elas vai ser de elas, vai ser de bom né que ele tem o nível de bem alto para ele ai meu amigo fugiu de novo ai também deu uma presa agora o CP me deu outra presa não preciso matar esse bicho então aguentamos ver esse anjanata na frente não quero mais ver esse bicho chato não ai morreu o boneco ai dessa vez não deu os negócios mano as vezes o geotinato no meio do nada tipo e ai pessoal, acontecendo mais uma lá e vamos lá continuar jogando Monster Hunter com o Bruno e o Alisson então, depois eu vou jogar outro joguinho né, um Bratured, um Fortnite e alguns joguinhos ai que legal ai eu devia ter saído saída muito legal e aí deixe o bicho gente vai botar a cabecinha ai você vai é que bicho chato de acertar a cabeça hein puta pô ai o bicho batei nele para dropar mais 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 coisa o bicho está soltando fogo para caramba agora acabou o fogo vai começar a correr o vagabundo a nossa acaba de estar bem na frente de embateu a nossa chegou chegou a anão bisabeus é um bicho que a gente enfrentou ainda nem enfrentou o batimei aqui que vai para mim vai bicho que legal, meu dragão sai o bicho vazarento é pra você quebrar o outro pra mim nem você fez, sai fora então cara, que bicho bizarro é um bicho que a gente não chegou a enfrentar pelo menos não chegou a enfrentar naqueles bagulhos de bicho não tem bicho que a gente não enfrenta no jogo só vê só enfrenta se a gente for fazer a caçada específica dele que não tá na história não, quando você abate o bicho ele aparece depois pegar o minecante aqui ah legal, o bicho me empurrou ai mano, esse enganate tá resistente hein esse não é dos resistentes não ai mano, nossa, um bicho chato você entrava pra matar o que ela ainda fala que tem que matar o teostra também nossa, eu tenho vontade de chover eu vou tentar pegar antes do ai só chegar mas não sei, tem que matar o outro bicho não sei se o bicho vai dar o que eu quero olha que ele não tá morrendo eu não sei ai, legal matei não sei se ele pra sentar na cara dele �� Ai, me dá um negócio, vamos calar. Ai, presa, opa, pronto, me dá, já tô com as presas dele, pronto, agora eu preciso mais, mais, mais Vicente de Anath na minha frente. Ai, eu odeio esse bicho, velho. Ele, ele, ele e o Ratal são os piores, velho, tipo, você tem mais que fazer missão, porque eu fiz mais missão no jogo. Ah, não dá pra pegar esse gurmelo? Faca envenenada? Eu nunca tive esse item não. Matei um daqueles bichinhos pequenininhos e peguei uma foca envenenada. É porque minha amadora tá brilhando. Por que é que tá falando que eu peguei uma só, sendo que eu matei e peguei dois? É, o jogo tá meio... Não me troca não, jogo. Falando que eu peguei dois, se bem que ele falou que eu peguei um só não. Ah, acho que o outro que não conta, se você pega no chão, não conta, né? No negócio que você faz. Faz só uma bateria. Ah, agora tem que melhorar o equipamento. Ah, agora tem aquele bicho chato pra caralho, velho. Vamos ver se eu consigo matar ele de boa. Eu queria que tivesse uns para-grupos pra fazer. Aquelas arena só com o bicho que você precisa fazer. Você pode marcar só aí, mano. Não, não tem. Não, não, arena. Aqui, arena é mais fácil de tá ali do lado e tal. Se a gente fez um cenário pequeno, velho. Esse negócio, dependendo do bicho, você tem que cuidar, você tem que não achar. Tentar achar aí no cenário é muito ruim. A arma que eu vou fazer é... Qual é o elemento mesmo? É dragão ou gilo? É gilo, né? É, só falta ajuda. É, falta ajuda mesmo. Normalmente, eu vou fazer essa de gila mesmo. Não tem nada agora. E essa dragão, né? Drago ao sol, vou fazer ela virar. Olha, como que viu o bicho mesmo? É monstruário. Ah, nossa, saiu do caçador. Mas vocês também obrigaram a fazer algo que nós concordamos que eu não faria. Tudo bem? Tudo bem, então? Eu tenho tantos bichos. Eu tenho tantos bichos. Tem uns bichos que a gente cuidou tanto que a gente já sabe o que dá pra liberar ele. Mas tem bichos que... É porque, ó... É, esse bicho já não foi muito. Não. Não. Já batei tanto que tem como que pega as coisas que ele precisa, né? É, eu já não matei tanto. Pra... Coisar. Deixa eu tentar fazer selo avulsauro. Pelo jeito... Ela dá elemento ancião, né? Selo an... 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 É... Eu posso fazer isso também. Então é que eu vou salvar aqui? Também eu sei. O dragão eu acho que é legal. A chama já? A chama que tem efeito da... A bebida quente, deixa eu guardar a bebida quente... A chama que tem efeito da bebida quente... É bom mesmo, só entrar até umas nove e meia... A gente tem que fazer os bichos... Deve que fazer até dois... Vou pegar a juba que eu quero fazer a arma ainda a hora... Tenta terminar a hora, eu só preciso de uma juba de um bicho... Ai, finalmente... Eu não consigo fazer uma arma que eu quero... Até agora eu não fiz o que eu quero... Sempre falta alguma coisa... Apesar que tem uma outra que pode matar os Hatchan... Mas eu tenho que ver que nem sei que Hatchan ia ter que matar... Eu acho que eu não quero enfrentar aqueles dragões... Esses dragões são muito chatos... Só de pensar que pra fazer esse próprio Machado... Eu tenho que enfrentar a Rataros de novo... A Rataros é o próprio bicho que tem nesse jogo chato... Tanto bicho... Você vai fazer o que, dragão? Eu tô vendo aqui... É... Acho que eu vou fazer uma... Que... É... Que é dragão... E ela tem habilidade de ancião... Então eu acho que eu vou fazer ela... Tem que ao menos... Tem que ao menos nenhuma minha tem... Pode ir... Tem que ao menos nenhuma minha tem ainda... Disse... Agora eu tenho que ter sorte... No bicho já dropar o item... Um item... Se vier um bicho batendo aí agora Eu já vi que Ah, legal, já joga no meio do Ah, velho, eu ia pegar o bagulho lá No coisa do gelado Eu não trouxe o bagulho gelado porque Ai, caramba Esse lugar aqui é É quente É, porque eu ia pegar a bebida gelada O jogo não me jogou No principal No Sei lá O jogo te jogou onde? Tem, tem bebida gelada aqui, sim Ah, mas o jogo não me jogou O jogo me jogou longe pra caramba, velho Vou passar e me jogou lá na puta que pariu Do fogo, não sei aonde, velho Vou deixar duas Duas pra você Nem sei onde eu tô, velho Faz tanto tempo que eu não jogue esse mapa Ah, lembrei Tá perto da 11 Essa daí você tá perto da 11 Ela tem que subir essa É, ela é um Teostra essa porca Aquele gente que inventou aqui uma vez Será que eu e você A gente foi o agatório Ou foi você e o Ayrton que matou três Só nós três matamos esse bicho Foi acho que um dos poucos que a gente matou só nós três Nem sei se eu tô indo no lugar certo Acho que é por aqui que eu me lembro É dentro de uma caverna, não é? Deixa eu achar a caverna Eu preciso de osso, deforado, osso, é tudo osso, eu tenho que pegar osso, oscilhão, osso, pelho Ah, tem que achar osso dos bichos no mapa? É, não, eu tenho que pegar o material pra fazer primeiro a base da arma, né? Eu preciso de osso As outras eu ainda não sei Porque eu ainda não vou fazer essa base primeiro Esse aqui meu só precisa de peça de bicho Isso que eu não sei Onde que esse bicho fica mesmo, você tem a... Deixa eu... Mas é osso em qualquer mapa, você pode pegar esse osso? Ou tem que ser um... Eu acho que é um osso matando bicho É que tem um... Vou ver, vou verificar, ainda não pesquisei da arma É só um bicho É que você sei que tem um mapa aqui, tem que pegar no inseto os mapas, uns osso pra fazer Ou metal, minério, teve uma lá que eu fiz que eu tive que pegar minério É estranho, eu não vi nenhuma pegada desse bicho, velho Por causa do que a gente enfrentou ele tão pouco, tão pouco A gente enfrentou bicho tão pouco, tão pouco que... Agora eu tô pegando material, até quando você achar o bicho Vou tomar o bagulho gelado já Ah, aqui, esse aqui eu posso usar o coisinho O problema é que eu não lembro onde ele tá Esse aqui tá nessa parte de fogo Opa, apareceu um bagulho azul Ah, aqui Aqui Pronto, acho que achou já Eu acho que foi Pronto, já achou o bagulho, já tá procurando ele A gente ainda tá tão... A gente ainda tá forte que a gente mata esse bicho fácil Pelo menos eu acho que sim Nunca achei já Tá o leão lá É a sua juba A juba do leão Tem que tá jogando uma coisa nele Tô até botando um item de quebrar Agora eu tô pegando Eu tô pegando Agora eu tô pegando Eu tô pegando Eu agora choquei É, eu quero que eu tomar que vem um bicho bater nele Eu espero Aí é mais fácil pra dar o item a juba deve ser na cabeça quem é o dragão lendário do jogo mais fácil o ancião dizer não sei se juba se corta ou se quebra achou bastante osso mas tem mapa específico se achar osso ou não você pode achar tem que ver qual o outro ele bate no chão e solta um monte de fogo agora não sei se eu corto ele eu tenho que cortar fez asa de fogo ai estou pegando tem que sentar a cara dele aceitando muito as costas dele não é do ele voa em cima dele ele voa ele vai cair se eu derrubar quase não voa será que a espada corta essa juba tem que ver qualquer coisa branca que dropar já pegar que vai essa parte dele o cara lá como o boneco está fazendo o boneco está o cara desarmou já a espada essa espada é uma porca aí dessa arma o braço dele não quero acertar o braço dele, eu quero acertar a cabeça dele toda vez que eu to acertando a cabeça dele ele vira ai de novo, eu vou acertar ele e começa a virar eu tento acertar a cara dele, ele ta virando a cabeça também não deixa, eu der um gol de novo ai não deixa mesmo, tem esse bicho aí novo até eu não sei se estou batendo a cabeça ou não não sei se ele drop isso quando ele morre, se não é só matar ele e pronto Caiu, caiu, caiu Opa, ele doplou uma coisa branca aqui É branca? Pó de tesla Pó de... ah não, ele doplou pó Ah, derosta mais Pó, ele doplou, é juba, não sei se isso aqui Se é só matar esse bicho, você pega isso aqui Vou pegar os bagulho dele aqui Porque aí qualquer coisa... Explodi Explodiu você também Do nada eu explodi Você bateu no... Não, eu tava com efeito aí Meu Deus, agora que eu tô vendo que eu tô morrendo Puta que pariu Ai, gato me da vida, gato Ai, gato ia me da vida e eu estouro a vida do gato Puta que pariu Então gatinho dropou um ali Eu também dropo as vezes Minha letra Ai, tô... Ah, agora ai me deu vida Não, não... Não, não... developers Não meu, apertei botão errado padrado Pô, trocou aquele bagulho de vida sem querer no chão, não é pra fazer isso. Ai, tô vendo, Ana. É que eu não sei se a juba tem quebrar ou cortar, velho, isso que é foda. Acho que ele vai explodir. Pô, tá que parecido que eu esqueci de fazer esse ataque aí, caramba. Eu já fui pra cima dele com esse ataque. Eu quero sentar a cara dele, eu não quero sentar só os braços. É que eu não tenho ele coisado pra ver onde que é essa parte que dropa dele. Pessoal captura, porque aí você consegue citar um bicho. Eu não tenho nem ideia que eu capturo isso aqui, velho. Território, o push já tá vindo no território. Tá, os dois tão brigando. Fugiu. Nossa, eu pensei que ele tinha levado ele longe, velho, o bicho. Ah, deu pra coisa branca aqui, deixa eu ver. Duas coisas, vamos ver. Cama de dragão, da hora. Garra de terossa, não, velho. É juba, velho. Eu não sei se isso é muito raro. Tudo da hora, legal. Ele deu um coiro. Não, vai ser bom pra fazer depois. Apesar que já era, a coisa dele já tá ultrapassada, né. Deixou o local, tá tudo da hora. Tá pronto, eu investiguei ele no máximo. Agora eu acho que é mais fácil pra achar ele depois. Quando for, eu faço. Se a casa precisa fazer de novo, né. Eu acho. Eu espero que não, velho. Ai, que isso? Do nariz me deu uma cabeçada, velho. Dá a cabeçada, velho. Esse meme aqui, eu já ouvi um monte de vez, mas não sei de onde que é esse negócio. Jogo de futebol. Da onde? Jogo de futebol. Jogo de futebol? Jogo de futebol. Como é? Qual? O Ingele é ventigo. O Ingele é ventigo, tem esse meme, dá a cabeçada nela. Dá a cabeçada. Ah, é aquele maluco argentino chato pra caralho. Ah, é isso. Ah, tá, dá a lembrar o que é desse carro. Ah, é que ele chorou bastante vida ali. Posso dar umas pedadas na cabeça dele. Ah. Agora tá em você da cabeça. Explodiu? Ah, foi aqui por lado de novo. Ih, já explodi. Ah, tocou. Muito bom. Ah, mas eu não consigo acertar a cabeça dele. Toda hora ele sai da posição. Pior que eu tô com a espada. A espada do meu boneco é lento pra caralho com a espada, velho. Ah, caramba. Aí, te trancou aí? Fiquei pro nado. O gato me deu vida. Tá saindo negócio de fogo. Nossa, eu pensei que era seu. Ainda bem que eu pensei que era seu. Eu pensei que é dele ou seu. Eu vou desviar, velho. E era dele, velho. Olha o negocinho pra tacar nele. Deixa eu pegar esse aqui. É isso, velho. Basta na cabeça dele. Não, não. Basta na cabeça. Ah, legal. Eu ia bater. A bicha me tonteou. Ai, que botou o problema. O que é isso? É difícil, velho. Que que... Não lembrar o que ele se mexia tanto, velho. Pra você ir pra cabeça dele. Eu não sei o que que é a jubadeira. Eu acho que ele vai ser da cabeça, velho. Ai, meu. Vou botar a vida aqui, velho. Não vai dar merda. Eu não consigo jogar bagulho aqui, velho. Vai ficar perto dele quando ele tá assim, é foda, velho. Já tem uma vida aqui que eu coloquei aqui. Nossa, olha que eu quero atacar com o cainhão. É, mas o cainhão é ruim pra quebrar as coisas, né? Aê, aê, aê. Vai, gato, me salva. De novo? É a dó da cabeça, velho. Negócio lava dele. Nossa, ele me tonteou. Por aqui ele tontei e deixa você com fogo Quebrou alguma coisa dele Nossa meu Sat quebrou alguma coisa dele Queou o Chifre ele tá com Chifre Tá com um... É assim mesmo é uma cabeça no bicho e o bicho vai para trás eu não posso nem acertar ele direito, ele não para quieto eu estava perto dele enquanto o meu eu vou cortar, não sei se é para cortar ele acaba com a bebida quente né, é uma bebida gelada ele vai para lá dentro e já vou tomar vou tomar o picol ele vai para o fogo de novo, legal ele entrou dentro das cavernas de fogo ele está cansado ai foi para dormir ele está dormindo não, agora eu estou sem vou bater negr também quero dar a cabeça dele vou dar uma cabeçada negr uma cabeçada ai eu não consigo puxar minhas espadas ai isso aqui é eu não lembro de fazer não ele só faz aqui sei lá ele não é gente que inventou ele aqui que eu lembro subiu ai onde você está olha o Minecraft de fogo aqui tem um Minecraft tem um Minecraft ali do lado ali em baixo vai ter que usar mais um negócio eu quase não estou usando o barulho de subir nos bichos ai ele não é cabeça sequer tem que bater na cabeça ai eu estou usando uma espada agora que eu percebi que estou usando uma arma de fogo contra um bicho de fogo puta merda ai ai esqueci velho opa aqui velho alguma coisa dele mas eu acho que não deu para o nada branco não ai me deu rabo eu acho que não eu acho que não é o gato micou e tomou ai que bicho resistente da porra ai que bicho resistente da porra ai ai ta doido vai derrubar né to tentando vou derrubar ai ta pronto vou cortar aqui mano já levantou já levantou ai mano só foi agora tem que torcer para ele dar só pode ter que não dar mano mas todos os trabalhos eu to torcendo para ser aqueles item que toda vez que você matar ele você ganha obrigatoriamente vamos ver se este jogo vai esse jogo é muito safado a carpaça a juba a juba de teostra pronto agora tem um canhão agora tem uma arma agarra de teostra mais ué mais ué esse é mais ele já é mais pegou minecraft ali a única coisa que tem aqui acho que é minecraft tem aqui também mas acho que vai dar tempo não vai dar tempo 10 segundos peguei peguei não peguei só duas não dá para pegar atenção não eu jogava que eu tinha mudado a roupa do gato o gato não como era essa aqui o que foi lembrando realmente vai dar para fazer uma arma eu nunca consigo fazer as minhas armas eu sou do mau azar 34 35 para 34 ambar veia dragão entregue tem um tropeu então a gente ta forte a gente ta matando esses bichos vamos dizer razoavelmente fácil só os bichos só os bichos dessa icebone que a gente ta sofrendo por isso eu to trocando de caça assim para ficar mais longe possível do bicho é só que agora eu tenho que ver como que coloca os mods eu esqueci como coloca os mods da arma vou colocar dois escudos os dois itens que eu estou na arma defensora mas dois escudos para defender melhor para aquele outro rapaz que ta lá o rapaz do fraga quem é isso ou na verdade que a gente ta na live eita eu to saindo na hora a gente até terminando a live até quando ele veio vamos ver se da para fazer eu espero que dê porque ai vai ser mais fácil nossa só que vai dinheiro vai dinheiro vai pra caramba aqui ó insano valeu para o follow 32 mil vai ter que equipar já mano é agora 360 agora o canhão mais forte é agora 360 tem uma vaiquinha para jogar umas coisinhas mas esperando o amigo nosso chegar também fazer a parte da camada tem uma nova assim é agora não da para fazer mais não é só a raridade não o senhor vai ter a raridade 9 também as suas armas tem uma que vai até a 12 oi o Yoshi valeu para o follow tem uma do outro aqui ah do Tigrex o Yoshi 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 e vai até 290 e vai até o coisa oculta como que eu coloco os modos aí eu vou colocar lá no canhão você pode tirar dele eu vou ressuscitar prolongar item comer rapidamente capacidade de atirar dela aqui o monstro já tem jogo só atualmente segunda e sexta a opa cadê um negócio aqui a tiradeira pesada o canal da tiradeira pesada agora como que eu coloco na arma? agora também, cadê minha arma? ah, personagem afusiar minha garrafa tá ali em cima é defensiva, você se aposentou deixa eu ver qual que é assistente de recarga supressor de desvio assistente de recarga assistente de recarga supressor de desvio e escudo a escudo escudo visor especial modificador de cor a vespa aumenta o poder da cor a vespa a cada ativo consecutivo que acerta o monstro o cano potente aumenta a população do botulante aumenta a velocidade vou colocar dois escudos pressor e assistente de recarga outra coisa que tá um vamos ver agora só falta agora só falta os equipamentos um equipamento de defesa legal que a minha amadora tá uma mistreda do caramba ah, ali em cima mas dá pra pegar o rosa pontificar só tem só tem só tem uma habilidade especial eu queria pegar o do Tigrex isso aqui vai ter que uma gema grande de de serp como é que dá pra fazer? 42 qual inimigo nós enfrentamos agora? a gente vai enfrentar uma acho que deixa uma cor meio ver acho que tem ostra tem ostra? tem ostra né tem ostra né tem ostra né tem ostra né que a ultimo que a gente matou tem um que é só minério ataque de raio ataque de raio não vai dar ataque de raio você já conseguiu tem umas armaduras bonitas aqui mas é faca né kadaish espada extensão de esquiva nossa nossa eu to com o primeiro capacete do primeiro bicho ainda não não vou fazer esse rosa mesmo vou fazer o que? aqui tem um ele dá mais de fogo só de gelo de dragão que ele dá uma baixada gema de grande serp deixa eu ver se eu tenho aqui e agora e agora vai querer fazer o que? o alison eu tentei ligar pra ele não não vou ver se eu consigo fazer um item aqui opa pegar uma coisa aquele que não da como que era? gema de alguma coisa? deixa eu ver se eu tenho como fazer aqui temos de certo tem uns itens que da pra fazer né ah que legal esqueci de marcar lá na loja ah é precisa daquele bagulho lá de ouro né marca sepeteriano de ouro esse que é o problema que eu quero fazer não sei não essa boca não é de um anjanate nem fudendo parece de um peixe nossa essa canhão tem uma boca é bem bizarra mas é meio bizarra eu posso comprar a versão base da arma aqui deixa eu marcar aqui a capacete que eu to querendo por enquanto que dá reforço de ataque tampões né apesar que eu nem ligo pros tampões tampões posso levar stunar? ah não gema grande de serp acho que vou ter que fazer o rosa mesmo hein tem jeito não né é que eu consigo fazer uma coisa né eu consigo fazer acho que eu consigo fazer a sapato e o negócio mas o sapato eu não vou quebrar a parte do sapato de baixo eu já to com que dá reforço de defesa eu tenho que eu tenho que upar esses negócios essas habilidades fazer ficar mais forte mas sei lá de repente vem um item melhor e eu gasto de graça no bicho tigrex grande gema de serp ah não funciona assim não você tem que pegar ainda osso nos mapas? não não agora tem que pegar osso de monstros gigantes de gi mas é de bicho já morto aqueles osso que você pega na tela? é não sei não fala mais ou menos aí osso de monstros gigantes de gi tem que pegar osso tem que pegar osso mas acho que era osso do mapa não sei a gema grande eu tô 600 eu tava dando quanto a minha arma base lá a gema de 7 a gema de 7 a gema de 7 a gema gigante a gema gigante não 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 tem isso aqui pra fazer ai que legal não tem pra fazer você tem que pegar não sei do que ai fodeu o que é a gema é não não acho que ela não usa a coisa que ela não vai e depois já volta peraí deixa eu ver só o que vem meu ah tá não tem o bicho bicho não não tem o bicho que drop só que ainda tá aí tá aí é um item que não tem para topar e esquece vou fazer aquele da rosa mesmo se não eu não vou ficar aí pra gente já pelo menos vou tocar um pouquinho para não ficar morrendo quanto mais fácil que eu tenho é o bagulho do daqui de almas que a gente matou deixa eu ver o que eu vou perder com um tirando o outro vou perder mobilidade aquática polar e tampões vou ficar mais fraco de gelo e de dragão também vou ficar mais forte de fogo e raio e de água também tá bom faz essa porra qual o preço que vai ser também vai ficar mais fraco vai ficar mais fraco de um capacete já que não vai vir aqui já tá já tá já tá dez horas a gente não vê ainda a gente joga até as ondas e depois a gente vai jogar o outro joguinho vai ficar mais meia horinha vou fazer mais um bicho aqui não sei tem que ver qual que é ser o mais o problema é que é isso eu não sei qual que tem que matar né a qualidade aqui no mundo eu só vou no banheiro lá já volto peraí 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 deixa eu só ficar aqui no menu aqui rapidinho eu fiz um um outro aqui deixa eu só ficar aqui já volto peraí 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 é a gente vê o que a gente faz aqui peraí chegando mais rapidinho que nós estamos dando vontade de vir já toda hora vai tá muito frio né peraí já volto peraí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO GRANCO atmosfia A CIDADE NO BRASIL TOGUS A CIDADE NO BRASIL Eles morrem Não tem aqui !! Eu acho que ele era da para fazer 86 Era nsaio grande se não me engano, tem que ver o cenário também, parece que tem bicho grande, né? ué, era o que tinha um ratinho especial, um grande, velho eu tô tentando achar aqui, velho caramba, não tô achando, tinha uma missão aqui tem que pegar alguma coisa do bicho, mas eu não sei se é o bicho certo, né? deve ser o problema também, isso é foda ah, se não, a gente pode tentar, sei lá, matar o bicho depois a gente vai ter de novo com o Alyssa, não sei ah, a gente tá achando que eles... eu tô achando que eles mudou, velho, aqui, hein? tipo, sei lá, velho, parece que tava com menos bicho agora sei lá é que eu não sei se esse ratinho é normal, ele vai coisar, velho é, tem um elmo selvagem é um selvagem, tem bicho grande deixa eu ver tem uns... tem uns... eu não sei o nome daqueles bichos lá, velho sei lá, tem uma aqui que talvez tenha, né? tem que ver, a gente tem que ver nos mapas, velho vou ver nos mapas que tem esse é, eu fiz uma aqui que eu... vamos ver se tem nesse aqui a gente já vê se tem esses bichos que você precisa também é que você não sabe o nome dos bichos, né? que é... que é Stodont que tem uma... que tem uma lista que tem assim, na missão, mostra uns bichos que tem no cenário você sabe o nome desses bichos grandes? eles não falam o nome dos bichos eles não falam o nome dos bichos? tá, melhor equipamento qualquer mesmo Vesputino 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 fragmento de Hatchian Cortex de Hatchian, Vesputino de Hatchian é, aqui tá falando que é o normal não tá falando nada que é o mais, né? também tem isso, né? ele fica mais forte que os outros Proto Machado, velho aí, deixa eu só ver o outro rapaz vai entrar pra jogar? é, eu não sei ele vai entrar aqui, mas... ele falou aí, tá na sua live aí? eu vou entrando vai entrar aqui eu vou ver aqui eu vou ver aqui o outro o material de Hatchian rarissimo obtido ao talhar sua cauda decepada com série de tribus venenosos ah cauda material de Hatchian obtido Principalmente é o Tarah usado amplamente no... Usado ao Tarah. Tarah é o que a gente faz quando mata o bicho, né? Tarah a gente tarah ele, né? Até o dela tem um alívio obtido principalmente como prêmio, sólido usado em fome. Tarah é quando a gente, acho que mata ele, né? E pega ele obtido. Ao Tarah é uma cauda decepada. Ah, tem que cortar, tentar cortar a cauda dele, vou focar na ca... Ai, mas eu tô com um canhão, né? Se eu tô com um canhão, eu não corto, eu acho, calma. Ai, acho que eu não vou poder testar o canhão agora. Vou ter que cortar a cauda dele. Só trocar de arma aqui que eu vou ter que... Cortar, velho. Cortar a cauda dele. Deixa eu guardar o bagulho do gelo aqui. Vou usar. Vou pegar só a bebida aqui e colocar aqui de volta. Deixa eu trocar de aonde? Onde que troca de arma é mesmo? Ai, cadê aonde que é a mesma? Troca, nem lembro de trocar de arma. Ah, muda equipamento, nossa. Eu quero testar meu canhão, mas meu canhão é ruim pra cortar, velho. Eu não sei, não sei, não sei. O canhão não é muito bom pra cortar. O canhão não é muito bom pra cortar, velho. Nossa, o pessoal já tá... Perfeito. Já é atriz, né? Atriz tem canal no YouTube, e ela tem que fazer a... Ah, é essa aí. Ah, já acharam, né? Já acharam. É, mas... Ela fala tipo... É bonitinha. Mas será que ela vai ser irritante? Irritante? Não, pelo menos... É, pelo menos... Será que ela é... Será que ela vai ser irritante? Porque a outra é meio esquisitinha. Os olhos de estranha. Sei lá. E ainda é irritante, velho. Essa aí pelo menos é bonita. O leão vai ser o mesmo, cara. O mesmo ator do... O leão do remake 2. Isso aí tá na cara. Agora os outros caras, hein? Tá atrás de ti, meu filho. Olha, pareceu um bicho grande ali, ó. Ah, não. É o que a gente precisa cortar. Vai ver se vai achando o bicho. Eu vou cortar só a cauda dele. Eu não vou nem... Vou segurar ele aqui pra não matar... Não vou nem matar ele. Vou deixar segurar o mais possível. Segurar ele. Tentar só cortar a cauda dele. Bom, se eu não for a trabalhar, eu aceito. Eu vou estar no casinho. Ai, meu Deus. Vem, não. Só quero cortar a cauda dele. Aí depois a gente... Sei lá. Tentar matar os bichos grandes. A gente vai enrolando aí. Deixando ele vivo mesmo. E depois a gente... Não, não, não. Não me vê. Não me vê. Não, não. Não, não. Mano, eu aqui, ó. Na frente do bicho eu tô... Tô fazendo Minecraft. Bicho tá não caindo. Tá. Os bichos do... Do mapa... Não precisa... Não, não. A gente vê em outro mapa depois também, velho. Se nesse mapa não tiver. Eu acho que todos os bichos tem. Tô batendo nos bichos. Mas esses dragão não conta não? Não é mesmo? Tipo, os bichos que a gente tem que matar? Meu Deus. Eu não consigo acertar o bicho. O bicho tá... Para com essa cauda. Olha, até agora eu não dei a letra no bicho. Que eu não consigo acertar a cauda dele. Meu Deus. Aqui é jogar com o meu canhão. Aqui é testar no canhão. Agora acertei ele. O restante é... Tentando cortar a cauda do bicho. Oh, meu Deus. Abaixa essa cauda, velho. O bicho não... Cuidado para... Cuidado para não matar ele. Ai, caramba. Vou tentar. Pelo menos esse aqui não voa igual os outros. Ai, me envenenou, velho. Puta que pariu, velho. Por isso que eu não gosto desse bicho. Olha que deu um aqui. Vou colocar aqui que eu... A cauda dele. Quebrou? 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 Ele só vai aparecer. Ah, até por isso que eu não tinha pegado aquela do negócio do ratchiã. Tem que ser na cauda. Mas... Mas é um item que nem que tenho certeza que ele vai dar. Envenenou de novo esse lazarento, velho. E aí a a a a é não eu não fui no lugar que tem as beias coisas lá o as vidas velho e aí mano se bicho para de voar velho eu vou ter falado que eu tô nem na cauda dele mas tá difícil velho a a a a legal e me envenenou eu na cauda dele legal ai mais uma bebida e aí o meu negócio corta o bicho não para que é pronto agora é sei lá mano acho que tá percebendo que tá tendo que pegar a cauda dele porque ele não ele não tá ele tá toda hora levantando a cauda velho não tá ele foi embora corre vou ficar até com um negócio de coisa aqui ai morreu cansou rátia não sou desses rátia eu odeio todos ah tem um grandão aqui ó Gustavo um bicho cabeça daqui perto aqui ó não é esses bicho aqui mas é osso mesmo tem um bicho que só deu carne eu matei um bicho que só deu carne cadê ele ah tá ele e o cabeçudo lá ai mano tá pior que teve vezes que eu cortei o rabo dele em questão de segundos o rabo desses bicho ai pior que tipo não vai de jeito nenhum eu tô sempre ele dá um item ele tá falando um item na cauda dele quando você coisa a cauda dele né tá falando dela né do caso rato é fêmea né é o rato o outro que é o macho é o vermelho toda vez que eu vou dar o ataque meu mais forte ele toda vez que eu vou dar o ataque meu mais forte vou tentar usar a espada logo tô com o macho eu não consigo vei par de voar eu não consigo acertar o rabo dele tá muito alto pro minha arma vei ai o rapaz ele tá com ele tá com um bagulho ai com o cacacato mesmo o bardo né que a gente chama de bardo ah eu mesmo não tô com o senhor a ser de jeito nenhum cortar o rabo dele vei esse bicho vai acabar morrendo e a gente vai cortar o rabo dessa porra eu não tô com o senhor acertar vei tô acertando muito pouco o golpe vei ai mano vou ter que ficar fazendo aqueles ataques de ai mano vou ter que ficar fazendo aqueles ataques de quebrou o rabo o rabo tá meio quebrado agora só falta cortar o rabo não foi ah tá ferido então só dá pra cortar o rabo tá mais de boa ai o problema é que eu não tô conseguindo cortar vei tô com a porra eu não tô conseguindo acertar nem machado nem espada nele não para de se mover esse filho da puta não sai com a avó não agora vai agora vai a boa do quantidade acho que agora vai não 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 tem nenhuma dica que os caras ensinando qual o mapa mais fácil achar tal ai não consigo acertar muito tá tô acertando de pouquinho em pouquinho eu tô quebrando o rabo nele eu então não quero que ele morra A gente matou um monte de bicho aqui, velho. Cortou o rabo dele? Não, não. Caramba, mano, é difícil sentar no rabo dele, velho. Quando você quer cortar o negócio dele, você não consegue cortar. Quando você não quer, você corta rapidinho. Cortou. Ai, finalmente. A espada foi rapidinho. Vamos ver se vai dar. Cravo. Cravo de rato? Eu não sei se é, velho. Ou é. Sei lá. Vai, cadê? Vai, correu. Agora tá sem rabo. O que é isso aí? Dupou o que? Carcaça? Carcaça. É, ele dá um negócio que dá pra você fazer coisa de veneno, né? Eu não sei se pra sua arma tem também. Pra esse proto-machado tem, velho. O bagulho de veneno. É, pra fazer a arma mais forte por enquanto, né? Quem não tem a hora de fogo, dá pra ter uma hora de conversão de veneno. Ah, porque eu não sei se tem coisa, né? É, pra matar os bichos lá da campanha, né? Não tem a hora de... É, porque qualquer coisa do ar, você até tinha falado. Qualquer coisa, se ele não cuidasse, vai, vai julgando vocês, qualquer coisa. Agora, as outras coisas, é... Tem que torcer pra ele dropar, velho. Praticamente, eu acho que é o que eu entendi lá no negócio lá. Então, ela pode bater em qualquer lugar dele. É, porque esse aí é o mais fácil dos dragão, né? Desses dragão, desse tipo, do Hataru, velho. Ele é o mais fácil. Era, né? O mais chato o resto. Que eu acho que o mais chato deles é o azul, velho. Fala no céu, azul. Eu acho que o azul... Conseguiu achar o osso, ou conseguiu achar o... Ah, tá com a grande força, ele. Nossa, aqui é o ex-drop, o osso que você precisa. Basta muito. Não pode sair, não. Acontei foca pra bater nele mais rapidinho. Oh, meu Deus, onde que eu tô? Onde que eu tô? Tem uma peça branca atrás dele. Aqui, ó. Tem uma bem aqui, ó. A lágrima de Serp. Ele não vai... Caramba, o que são? Membros. As camas. É sempre a mesma coisa. É sempre escama, 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 escama. Tipo... É, acho que... Vamos ver o que ele dropou dos negócios lá. Não sei se ele dropou alguma coisa. Capturou? É, ele saiu correndo pra mim, velho. Todo mundo falando do programa dele. Que bom que voltou. Pra mim, ele saiu correndo, velho. Ah, pegou o cactu. Dá pra aturar esses bichinhos aqui, velho? Os lugar uma? E os caras tão falando do... Casimito lá no... Hora do Faro. Os caras tão falando dele. Ah, sei, pessoal. Que coisa. Ó, o Hora do Faro é muito engraçado. Capaz. Vamos ver. O cara é um higiênico. E aí, tá lento. Escura. E aí, só vai acontecer. Meu Deus, se mexe. Não, a gente tem que... Pôr lá bicho, sei lá. Pior que eu nem sei se é... Tá falando que eu acho... Amanhã eu vou cortar o colombinha. Já todo mundo... O colombinha desse tamanho, né? Tá com medo. Eu acho que não deu nenhum dos materiais. Verar esse bicho que tá dividido pra essas coisas. Eu não sei se tem que bater em lugar certo específico. Não sei que o maior... É rabo. Adivinha. O Switch Party vai sair pra qual console? Eu sei. Vai sair pro PS4, PS5, Xbox... Os dois siglos. Não vai sair pro One. Vai sair pro PC. Agora não vai sair pro PS4. Vai sair pro One, né? Você viu? Ah, antes do PS4 que eu tenho, do que o One que eu não tenho. Não, mas ele não vai sair pro Switch. Eu achei zoado só isso, velho. Ah, tinha que sair. E o Street Fighter, como vai sair? Não, o Resident Evil. Não, vai sair 4? Não, o remake não vai sair 4. Ah, pelo menos você não vai ver a Ashley grita no Help em outro HD. Em português. É em português agora. Socorro! Sério? É, dublado aí nos dublou o... É, os outros nos dublaleiros. Ah, é verdade. Não, mas o 3 foi dublado. É, o 8 é dublado, é dublado. Mas é dublagem muito boa, o 8. Sério? O 8 sim, eu tô falando do... Esse aí vai ser. O 3. O 3, o 2, o 3. Não, não, não. Então não vai ser, não. Ah, não sei. Será que eles coisou? O 4 é o queridinho da galerinha Tinder. E o querido é o 3. Fizeram aquela cagada. Aí no 4 eles vão errar, não. O 3 é da hora, mas... Vamos ver se... Quer ver que não deu nada? Com certeza, vai acontecer esse jogo. Esse jogo é bem filha da puta. E o 3 eles escaparam demais. Exato, não. A gente mata o puta bicha ali, ó. Só que o que é puta que eles pularam o Code Verona. Falei, ó. Não deu, ó. Tipo, não deu nem o Vespílio. Não deu. Fragmento de Hatch, né? Eu não sei como pegar esses itens mesmo. Nem sei se é esse bicho. Se é esse rato. Eu tenho um rato mais forte. Eu fui... Eu não achei um rato mais forte que esse. Ué? Ah, fragmento de Hatch. Usar o bagulho da outra arma. Apareceu um negócio. Ah, então você tem que matar uns bichos. E então você tem que dropar o negócio. Pelo menos aqui, ó. Ah, mãe. Eu sei lá. Depois eu vou ter que ver isso aí certinho. Como faz pra liberar essas coisas? Eu não sei. Tem mais alguma coisa pra coisar aqui. Eu, sinceramente, eu não sei o que tem que fazer pra pegar aqui, véi. Então, eu nem... É, a coisa aqui vai dar dez e meia, né? Mas, sabe que o Ayrson ficou ruim de novo? Não sei. É, não sei. Não, mas ele falou que qualquer coisa ia avisar sem não ver. Se ele ia avisar e não avisou nada. Não é estranho, né? Vai ter que ser alguma coisa. Não quer tentar matar esse bicho, não, pra ver? Não. E aí, eu vou ficar lá tentando, tentando, tentando. E aí, não. Isso é um oratório, qualquer coisa, sei lá. Mas, depende do que ele vai matar de novo. Mas, que bicho é esse? Ah, o bicho que... Ah, o Anjanath gelado. Ah, aviso com o seu Cocolel, acho que deu, véi. Deu God of War, né? Já tem, já tem, eu já tenho, né? É, não tá de chorar, mano. Quando eu vi lá, com o seu Cocolel, eu vi lá. Eu fui God of War, eu falei, ah, não, isso deu God of War. Não, eu já tenho, véi. Eu acho que quase é ruim, eu acho que as pessoas tem God of War, véi. Não é difícil alguém não ter, véi. Só se a pessoa tem o game, o 76 há pouco tempo, aí. Deu o jogo Boruto, né? É o Steel que eu curto muito, né? Ele, One Punch. Ah, deu aquele lá, né? Dá pra, tipo, ficar jogando aquele lá até chegar o multiverso, né? Aquele do Nickelodeon, né? Ah, esse Nickelodeon é muito ruim. Muito ruim? ele nem tem nem tem voicete nossa é que vai ser em jogo em jogo vai ter outro beta aí a beta a beta a gente vai poder jogar de novo torcer para os bonecos do jeito que a gente deixou pode até ser só no jogo completo que não que não vai estar até quando veio eu até vou ver com o Gustavo a gente pode jogar quando não tiver até o outro vir a gente joga aquele lá mesmo que é ruim é ruim mas ele é tão ruim porque eu ouvi assim e falei Smash Bros. mais zoado eles não tem o som deles não? nossa ele não diverte pelo menos não é tipo Brawlhara não nem igual Brawlhara ele diverte essa triste foi aí eu pensei tem um joguinho que a gente jogar até a beta e até lançar o multiverso desse joguinho que a gente gostou esse aí eu acho que vai ser uma versão mais ruim e não tem aqueles modulados que tem lá no outro né tipo é não tem nada aqui que pena hein eu vou bater um joguinho para a gente jogar também eu não vou até ver a outra mas então é ruim se ele for pequenininho eu vou querer só jogar um pouquinho para ver só zerar uma vez e depois apagar fazer ah zerei o jogo ainda mais se for jogo ruim vai querer matar mais algum bicho deixa eu só colocar o canhão aqui também né que eu peço ou vai que ele vai jogar um sei lá COD, Fortnite, não sei porque tá acabando né o bagulho do coisa que você falou né nossa pior que minha bala mais fodida tá acabando hein cortante cortante é o que tem lá não né que tá lá no negócio é perfurante né quer ir para o Fortnite um pouquinho ah sei lá apesar que Fortnite eu estou jogando bem aqui pode ser o monstro né é muito pesquisa isso parece que me mandou com a menor imunidade né ou isso sabe isso que nem a Dan tinha testado a minha arma eu testo na próxima live em segunda vez eu testo a arma eu nem testei a arma eu ia testar agora mas falei ah vou coisar para cortar mas nem é por isso que eu fico puto com esse jogo você vai ele fala talvez pode ser quando cortar uma cauda de ratião eu faço lá mas o jogo não doa faço bagulho eu fico meio ter pistola uma coisa que eu fico para o Ravio Monsanto é isso você coisa ela faz o que o jogo mais ou menos ah para pegar você tem que fazer isso aí o jogo não dá nada do bicho que você precisa não dá nada você mata o bicho para o tempão lá e para nada ah ele está falando ó obtido alterar a sua cauda decepada é que eu acho que ele pode vier e pode não vier só que ele é raro nesses itens é tudo raridade nova é que eu não tenho como comprar os itens dos bichos né as peças dos bichos na loja eu podia ter mas se tivesse eu ia ser mamão na roda você não ia precisar ficar quebrando o bicho só sei lá mas comprar lá juntar o dinheiro e comprar é sei lá então olha aqui um então é isso pessoal é eu vou talvez não vou colocar no youtube mas eu vou colocar como que parte que é essa aqui eu vou colocar como 12 e 1 12 e meio mas eu vou colocar 12 e meio e 1 porque aí a gente pelo menos fez as armas do bonequinho pelo menos uma coisa né pelo menos consegui maquiar a arma do Anjanath fudida agora tem um canhão fudido agora só falta uma armadura eu comprei uma armadura também a da rosa mesmo eu comprei um canhão fudido eu comprei um canhão fudido amigo nosso não vê o Anjanath o Anjanath eu tenho que para armar mesmo eu tenho que procurar eu vou ter que procurar em off não ficar procurando aqui em online pra que aonde tem o material certinho eu também vou ver se eu lembro antes de entrar na arma se eu entro um pouco antes e vejo qual que eu o que eu preciso pra fazer de tal bicho como que eu pego isso aqui né é como a coisa meu status tá como raio 19 de raio contra raio não tem nenhum bicho de raio espero que esse bicho chegue de raio aí pelo menos botando um pouquinho então vamos lá com o Fortnite vou fechar aqui no YouTube tá aí o pessoal do YouTube vamos aqui pelo menos a gente não pode ir na história mas pelo menos a gente farmou né pessoal a gente farmou o canhão do Anjanath a gente conseguiu fazer ele o canhão mais forte que o nosso que a gente botou a ser gunner e pegamos aquele aquela capsa de dar rosa mesmo só pra quebrar o gaio mesmo a gente vai tentando outras coisas infelizmente o Alisson não veio a gente vai tentar aproveitar mais um bicho na segunda-feira vamos ver ver se ele para segunda-feira pra gente coisar ainda que ainda falta bastante bicho aqui é isso então só vou indo nessa já segue aí pra gente chegar mil inscritos aqui no canal deixa o like compatível e se inscreve vamos tentar chegar mil inscritos aqui no Anjanath pra gente pegar a parceria e a manutenção beleza então é isso vou indo nessa fui tchau pra continuar